Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias, nesta área protegida, podes observar a maior ave de rapina noturna do nosso país? O Bufo Real é uma ave de rapina noturna e é a maior espécie de coruja existente no planeta. Chega a ter 2,10 metros de envergadura e pode pesar até 5,5 quilos. Possui dois menachos sobre a cabeça, que fazem lembrar de duas orelhas. Os olhos, muito grandes, são cor de laranja. E tu, sabias que o Bufo Real é a maior coruja do planeta? Os olhos, muito grande, testemunho. Obrigado.